Oi gente, tudo bem? Eu vou mostrar hoje pra vocês uma comprinha um pouco diferente. Eu tô fazendo a compra de alguns itens básicos na zona cerealista. Acredito que todas as grandes cidades médias aí tem uma zona cerealista. Mercado de produção, assim, que tem muita coisa, né? E aqui em São Paulo a zona cerealista também vende pela internet, o que facilitou muito a minha vida, porque são produtos que são mais baratos do que se eu comprasse no supermercado. E pra mim foi ótimo, porque, como vocês sabem, a gente trocou a maioria dos grãos aqui em casa. Então são produtos que no mercado com certeza são mais caros. E lá eu consigo encontrar com uma qualidade garantida e um preço bem melhor. Então eu já comprei muita coisa lá, óleo de coco e todas as coisas que eu tenho comprado, mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei agora, tá? Então, só pra vocês verem assim, ó, vem nessa caixa, ó, zona cerealista de São Paulo. Vou deixar depois os contatos pra vocês aí embaixo, pra quem quiser a dica. E vou mostrar pra vocês, então, o que foi que eu comprei desta vez, tá? Comprei o açúcar mascavo, que eu sempre compro. Então, dessa vez foi esse produto aqui, ó, ele é açúcar mascavo copavi, tá? Ele é até lá do Paraná. Ele é um açúcar mascavo orgânico, aqui é o selo de orgânico. E esse açúcar mascavo, se não me engano, se não me engano, eu comprei, foram 5 quilos, cada quilo saiu por 11,49. Então, achei o preço bem justo, tá? Eu comprei o açúcar mascavo aí, sabe que, ó, 3, opa gente, parou aqui. 3, 4, 5. Sabe que costuma pagar bem mais caro aí no açúcar mascavo. Então, esse foi o valor que eu paguei. Aí o arroz integral, que é o arroz do dia a dia que a gente tá consumindo, tá? Cada pacote de 500 gramas saiu por 2,49. Então, digamos que 1 quilo saiu por 5 reais, né? Praticamente 5 reais. Então, eu comprei 5 quilos. Então, tá aqui, ó, são 10 pacotinhos desse aqui. 3, eles vêm assim, embaladinhas de 500 em 500 gramas. 3, 6, 8, 10. Já comprei assim, gente, porque é justamente pra aproveitar o frete, porque tem frete, mas mesmo assim os preços compensam. Então, eu já faço uma compra maiorzinha pra durar 2, 3 meses aí e aí poder compensar o frete da compra, tá? Aí eu comprei feijão branco, tava com preço bem bom. Mostra aqui, filha. Mostra pra mamãe, ó. Ai, ai, ai. Aí, já. Ó, 500 gramas do feijão branquinho. Ele saiu por R$ 5,99, gente. E eu comprei 500 gramas do feijão rajado. Não há nem não, tá, filha? 500 gramas do feijão rajado saiu por R$ 8,49, tá? Como vocês sabem, o feijão não está com preço muito digno, mas enfim, é do tempo a hoje. É, farinha de frio integral, cada pacotinho de 500 gramas saiu por R$ 2,79. Também achei um preço bem bom. Então, eu comprei 3 quilos. 6 pacotes. Aqui, ó. 1, 2, né? 4, 2 quilos. E 6, 3 quilos. Aí, já tá lendo o papel, gente, da zona cerealista. Aí, eu comprei arroz 6 grãos. Comprei só meio quilo. Que é esse aqui. Paguei R$ 5,99. Se eu for ver, ó. Arroz 6 grãos. Aí, comprei arroz 12 grãos, que é o que eu gosto mais. Eu comprei 1 quilo. Um arroz 12 grãos, eu paguei R$ 6,99 cada pacotinho de 1 quilo. Então, eu comprei 1 quilo. Vamos lá, gente. Comprei 1 quilo de açúcar demerara. Geralmente, a gente usa mascavo. Mas, eu comprei porque o demerara tem um gosto menos forte para algumas receitas. E ele também é muito bom. Então, esse aqui é o pacote de 1 quilo. Paguei R$ 6,79 no açúcar demerara. Gente, a Isa está roubando aqui um salgadinho de soja. Que veio de brinde, tá? Não liga, hein? Que é uma soja tocadinha, bem gostosinha, gente. Então, eu comprei 1 quilo de demerara. Comprei também fécula de batata. Para quem não sabe, é uma opção mais saudável do que a maizena. Tem a mesma função. Comprei meio quilo de fécula de batata. Paguei R$ 5,99. E aí, eu comprei essa marca de macarrão integral que eu gosto bastante. Macarrão do Filma. E eu paguei R$ 5,29 nesse pacote do Parafuso. Mais R$ 5,29 nesse pacote do Femi. Eu comprei esses dois porque eu tenho ainda espaguete em casa. Então, eu não vou comprar. E eu comprei esse macarrão para experimentar. Me falaram que era bem gostoso. Macarrão de milho. Ele é feito com tomate e tal. Um macarrão bem legal. E ele custou R$ 8,99. Esse pacote aqui que tem 500 gramas. Eu comprei realmente para experimentar. E aí, além do salgadinho de soja que eu falei. Que é aquelas sojinhas torradas. Eu pus para lá. Porque senão a Isa vai comer tudo. Não vai sobrar nada. Também veio um outro brinde. Bom, está marcado aqui. Brinde. Que é esse pacotinho de farelo de aveia. Com 200 gramas de farelo de aveia. O que eu achei ótimo. Porque aqui em casa também a gente está usando bastante. Então, é isso, gente. Acho que a única coisa assim que não está com preço. Tipo, mega ótimo. É o feijão. Mas porque o feijão realmente está pela hora da morte. Mas as outras coisas eu achei que. Comparando com o preço de produtos integrais no supermercado. O valor é infinitamente menor. E eu achei que super compensa. E comprar na zona cerealista. Vou deixar a dica para vocês, então. Para quem mora em São Paulo. Tá? Da zona cerealista. Vou deixar a dica aí para vocês no box de informação. Está aqui o coletinho. Que não é o centro. E para mim tem compensado bastante fazer essas compras de rancho. Como diz a Tati Fu. Tati. Um beijo. Tem compensado bastante fazer essas compras de rancho aí. Pela zona cerealista. Então é isso, gente. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo.